Olá a todos, sou o psicólogo Rafael Serqueira e esse é mais um vídeo da série 31 motivos para você pensar sobre saúde mental. Esses vídeos são para a campanha Janeiro Branco 2019 para mostrar para você que saúde emocional, saúde mental não é só coisa de maluco, isso permeia todos os aspectos da nossa vida. Nesse vídeo eu vou falar sobre gestação e se ficar alguma dúvida ou se você quiser levar esse conteúdo muito mais além, pode deixar aqui nos comentários a sua opinião, as suas questões ou manda para mim no e-mail psicorafaelserqueira.com E bem porque gestação é um tema de saúde mental, as pessoas, a mulher quando ela começa um processo de gestação, quando ela está esperando um bebê, ela vai ter mudanças hormonais no corpo que vão influenciar no humor dela, então é muito importante ela, se possível, ter algum tipo de acompanhamento ou instrução do que pode vir a acontecer, que o humor dela vai ficar oscilando bastante, é importante explicar isso para a família, para poder ter um acolhimento, uma empatia um pouco mais além com essa gestante. Outro ponto que permeia a gestação é que assim, por mais que muita gente veja uma visão muito idealizada, espiritualizada do que pode ser uma mulher ficar grávida, simplesmente tem mulheres que não queriam a gravidez ou não querem e elas também não optam por outros meios de aborto, até porque não é legalizado no país ou porque elas não tentaram procurar legalmente, só que mesmo assim ela continua com aquela angústia e é aí que entra questões de saúde mental, então pensa que ela vai passar nove meses com essa tortura dentro dela, que ela não queria o bebê, vai ter o julgamento da sociedade, que vai olhar para ela e vai falar, uau, como que uma mãe não quer o seu próprio bebê, vai ter todo esse julgamento de valor que é super errado, até porque as pessoas são diferentes, nem toda mulher nasceu com essa vontade, com esse anseio de ser mãe. Óbvio que por causa de mudanças hormonais, por causa do nascimento do bebê, você acompanhar a cada passo ali, esse amor pela criança, ele pode despertar, ele provavelmente vai despertar, só que mesmo assim fica aquele sentimento de ambivalência, eu não queria estar grávida, mas eu amo o meu bebê. Para resolver essas questões, acho que uma dica muito importante, tanto para os pais quanto para os familiares, é, sabe, deixa esses dois sentimentos, eles coexistirem sem entrar em conflito, você não precisa fazer como se fosse uma conta matemática, eu não queria ficar grávida, mas eu amo o meu bebê, então isso, mais isso, menos isso, sabe, você não precisa de nada disso, você pode deixar que os sentimentos, eles aconteçam e que eles não sejam reprimidos. Se esse processo acabar ficando muito complicado, se a gestação é algo que está te trazendo mais limitações no dia a dia, e você não está conseguindo acompanhar devidamente com os médicos ou com a sua própria família, ter esse tato, procura um profissional. Tem psicólogos e outros até profissionais da saúde que são especializados nesse processo de gestação, nesse período neonatal, pré-natal, é muito importante você cuidar da sua saúde mental para que a sua vida como mãe, como pai, seja a O10, que vocês aproveitem todos os momentos do seu novo filho. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, eu sei que é um assunto extremamente complexo, pode mandar para mim aqui nos comentários ou mandando meu e-mail psico-rafael-serqueira arroba gmail.com Campanha Janeiro Branco 2019, quem cuida da mente, cuida da vida.